Depois que você foi embora O mundo ficou tão ruim A vida que era tão bela Aos poucos vai chegando ao fim Em casa eu fico vagando Não posso nem mesmo dormir Olhando a fotografia Eu choro ao lembrar que já lhe perdi Agora eu sei que sou errado E fui o culpado por você partir Porém já é tarde, você está ausente E talvez nem pense em voltar para mim Recordo com tanto carinho Tudo que fez para mim Eu tinha felicidade Sem saber que eu era feliz Agora a vida é tão triste Não faz mais sentido para mim Ah, se voltasse esse tempo Mais uma vez eu seria feliz Agora eu sei que sou errado E fui o culpado por você partir Porém já é tarde, você está ausente E talvez nem pense em voltar para mim E talvez nem pense em voltar para mim E talvez nem pense em voltar para mim Beijo